Seus otários! Lembrem, lembrem da minha skin, seus otários, otários! Os caras eram bons, eu quero até ver o KD desse lobby depois, aqueles caras que estavam tretando com a gente eram bons! Eu fiz do Lodal de uma granada de distração depois que vocês morreram! Eu fiz do Lodal de uma granada de distância! Eu não sei! Eu não sei! Eu fiz do Lodal de uma granada de distância! Eu fiz do Lodal de uma granada de distância! Eu fiz do Lodal de uma granada de distância! Eu fiz do Lodal de uma granada de distância! Verifiquem armas e equipamentos! Os aviões estão se preparando para a mobilização! Flamengo! Flamengo! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Toma no cu, velho. O objetivo principal é matar todo mundo. Vou te lotar. Ô, Davin. Davin. Vou de passageiro. Vou de passageiro. Morri. Marquei um helicóptero para a gente. Marquei um equipamento. Meu piloto. Vamos fazer esses ricons aqui. Não vai ter ninguém lá. Marquei um equipamento. Depois nós vamos para a prisão. Tenta fazer o da prisão. Vou ter que ir no banheiro aqui rapidão. Seguro ele aí. Eu vou pegar um. O que você faz com o cangaceiro dentro do hélio. Pode deixar que eu pego. Vou pilotar. Siga para o local marcado e assegure a área. Vá para a próxima área e assegure o perímetro. Inteligência assegurada. Bom trabalho. Meu piloto. Termina aí. Pega o L e vai para a prisão. Objetivo primário realizado. Inteligência assegurada. Marquei um equipamento. Car chegando. Vendedor marcado. Pega o L e vai para a prisão. Pega o L e vai para a prisão. Pega aí. Pega aí. Meu piloto. Passa. Pega aí. Pega aí. Pega o L e vai para a prisão. 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 Apertei o T sem querer. Vendedor, achei um helicóptero Vou sentar aqui Contrato concluído, inteligência assegurada Bom de passageiro Ponto e pego o helicóptero de novo Ponto aí não Pega minha caixa de munição aqui Comprei Revive Toma, compra Revive Bora Deixa o mancho comigo Vou sentar aqui Aquele acento é meu É melhor a gente ficar aqui em cima já Reposicionando E o suizite ainda Nós vamos tomar Pera, pega aí Caçar um ponto aqui pra soltar essa caixa Vou pilotar E alocando A gente já pode ir em cima e salvar em cima mesmo Não, não Aqui mesmo Chegar lá sem arma Lá não vai ter ninguém Caixa de armamento aliada a caminho Tem cara aqui Tá desnive, tá desnive mirando Vambora Pega o helicóptero, vambora Deixa o mancho comigo Ai Vou de passageiro Vai do prédio Esse cara vai ter que sair daí Sempre vai chegar Eu piloto Tô sob ataque Levando fogo Marquei um equipamento Agora você tá marcado como procurado Olho aberto Deixa o mancho comigo Volte passageiro Vendedor marcado Quem vai ser, quer lutear aquela parte ali Ver se não tem ninguém Eu tô fazendo um reizinho Eu vou Eu fico aqui no mato Vamos comprar nossas coisas Quantas? Pau, não tem ninguém Tem gás chegando Zona segura realocada Essa casa é um high ground Indo pra lá Alvo marcado Eu piloto o pássaro Sistema trophy ativado Toma, dei vim E alocando Indo pra lá Esquece isso Tá sendo placa E alô Tá sendo placa Gás se aproximando. Todo mundo de gols? A nossa equipe está na zona segura. Só uma caixa de placa, né? Com porta aéreo e uma caixa de munição. Contrato concluído. Você ainda está vivo. Deixa o mancho comigo. Deixa o mancho comigo. Já tem munição? Tem, né? Eu peguei só muito agora. Compro outra. Deixa eu ver. Compro ataque. Compro os ataques aí. Tem que ser de placa. Compro de placa. A placa ainda tem. O cangaceiro tem de placa. Solta dinheiro aí. Me dá mais um pouquinho aí, cangaceiro. Olha ele, olha. Ih, estou precisando de cenzinho. Dropa... Cangaceiro, dropa o dinheiro todo. Dropa o dinheiro todo. Todo, todo, todo. Toma. Tem uma pilha de dinheiro aí. Deixa o mancho comigo. Hostil. Eu ouvi passageiro. Bora. Eu piloto. Pegando por aqui. Contrato de caçada é identificado. Pegar o reizinho, cangão. Olha ele ali, ó. Alvo da caçada é identificado. Enterra ele. Quinto. Quinto. Bato o mancho. E aí, hein, velho. Nossa, fica na casa ou fica por aqui no mato? Vá pra localização atual. Seguindo. Tem cara na casa? Vou jogar meu helicópio fora. Tá bom, dá um ativado. Eu piloto o pato. Peguei. 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 Cá chegando. Marcando nova zona segura. Seguindo. Seguindo. Reposicionando. Seguindo. Reposicionando. Seguindo lá atrás, hein. Contra o seu afetivo. Amando uma Cremor. Eu botei duas climas no meio do mato aqui, velho Agora é olhar e não deixar ninguém subir Vou soltar uma caixa de munição aqui Não, só tem munição Só tem munição Solta aqui Já chegando Soltei Médio de calibre Vem aqui O tempo do contrato expirou A gente perdeu o alvo Veículo inimigo Coisa, tu? Tchau 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 Veículo inimigo Tchau 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 Aqui ó Seguindo por aqui Tem arma e tudo Tem tiro lá pro outro lado, com fraga Veículo marcado Tem caralho Acho que vou caralho agora Tchau 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 Tem Aqui ó Ih, tem aqui ó gente Entende Algo marcado Tem azul Tchau 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 Eu tenho semb Nonco amor Me duas Alguém Terminou Tem cara lá na carreira, viu rapaz? Realocando Fui atingindo, fui atingindo Ela se aproximando Só fica aceito, ali vai virar uma loucura ali Tem que olhar aqui a direita, viu? Onde que eu tô olhando aqui, ó Ah, tem um treta lá Inimigo marcado Contato à frente Essa H2M do bolso tira azul, velho Não é minha Eu não tô usando HDR mais Atenção Aiship inimiga tá rastreando a sua localização Deve entrar caçando a gente de lá de lá Hostil Tá ligando, tá ligando Gás se aproximando Realocando a zona segura Vai Caixa de armamento aliada a caminho Vinte e cinco ainda ativos da AO Tchau o cara vem aqui já é alocando tá aí mas tá alvo marcado a vingar chegando e eu vi o jogo o veículo inimigo olha o bula olha o bula bula to vendo, to vendo, to vendo olha o carro esquece Armando McClayman tá aqui em cima agora esquece cuidado já queira grudei um, grudei um controla os disparos o bolo o bolo tem pera pera essa pedra aqui ó seguindo fui atingido, fui atingido tá indo cá chegando, marcando nova zona segura devim marca esses caras daí que eu tô vendo que tem um aqui subindo viu pode ter um aqui que suba só restam dez estão tretando cadê? marca pra mim aí reposicionando aqui nessa pedra tinha um não sei se saiu seguindo por aqui tá vindo lá atrás seguindo velho será que a gente já pega a pedra? porque nós não vamos ter couve se fechar pra lá aquela pedra ali ó indo por aqui ah não tem gente aí tem gente aí aqui já é o meio da safe fica aí isso boa 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 tem cara ali ó tem cara ali ó olha as costas e ela se aproximando tô olhando, tô olhando as costas eu acho que não sobe velho ali rapaziada ó ali ó hostil manobrando não não consigo ver canga aqui tá ruim pra mim aqui atrás aqui 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 voltato pesado aqui é dois é dois é dois aviso ataque aéreo de precisão a caminho hostil manobrando ele é um ae cá chegando marcando nova zona segura lá vamos ter que virem é nós três dois e um esses dois é os caras que está embaixo não não sei não hein Beleza, ele vai ter que vir, só marca Mas tem mais dois mocados em algum lugar Só lembra, tem dois mocados É, era o que vocês tinham derrubado, o canvaceiro Aqui ó, aqui atrás, aqui atrás Aqui ó Usando concussão Derrubei um Opa, nas costas, nas minhas costas Nas minhas costas Eles não fizeram chance Bom trabalho Temer um canjacinho Errei todas O cara, eu não sei o que o cara fez Você falou aqui e aqui, eu fui nele Aí o cara apareceu nas minhas costas Supernóia F1 Tchau 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 Tchau